Alô amigos e amigas brasileiros e brasileiras, tá aqui o velho pra falar um pouquinho do jogo Brasil zero, camarão, né? É, camarão que dorme, a onda leva, né? Esse, ó, levou bosta nenhuma, tá aí, ó, a bola pune todo mundo, ó, no futebol, principalmente nessa Copa do Mundo Menosprezou, tomou, menosprezou, toma, é assim que funciona a bola Menosprezou, a bola pune, bobeou, toma, e mais um Brasil, jogou bem, jogou bem, merecia perder, não merecia perder Brasil não merecia perder, mesmo que o time de reserva, mas a bola pune, né? Brasileiro é muito cheio de tic-toc-toc-toc, né? Olha bem os jogadores do Brasil, cara, puta que pariu Martinelli, rapaz, Martinelli, goleiro do camarão é ruim, e os caras insistem em chutar a bola alta E mesmo assim o goleiro pegava um pouquinho, olha o gol que o Bruno Guimarães errou, cara, puta que pariu, cara Mas cara grosso o Bruno Guimarães, Martinelli, esses caras não aproveitam a chance Pedro não aproveita, então o que acontece? Camarão, carregou a sua saída, mas ganhou de 1 a 0 do Brasil É o que importa pra eles, é isso aí, ó, ganhou, não levou, mas ganharam, né? Mas antes de começar a falar alguma coisinha, eu tenho que agradecer, agradeço a todos vocês e agradeço a Deus Por tudo ter realizado na minha vida, na vida da minha família, muito obrigado Você que mora aqui pertinho, em Daertuba, região, dia 10, dia 4, domingo, a partir das 10 horas Vai ter um encontro só de youtuber, aqui no estádio do 15 de novembro Vai estar lá o velho, vai estar Gugu, vai estar Barulo, vai estar Corre, vai estar Marcão da Fiel Vai estar Marcão do Tik Tok, vai estar Marcão do Tik Tok, o cara é fantástico do Tik Tok Vai ter algum ex-jogador, Fábio Vidal, se eles aparecerem, Diniz Vai ter, o velho convidou todo mundo, quem aparecer, apareceu Se você quer ir lá, vai, prestigiu o velho, vai lá É só dar um kill de reação na entrada, nem porteiro tem Entrou lá dentro, dá um kill de reação em 20 reais pra ajudar lá Ajudar os cachorrados, prestigiu esse velho, vai lá Quem tiver, vai ser uma honra receber cada um lá E vai estar os youtubers de São Paulo lá, o sofrimento, né Estou voltando nesse jogo, agradecer também a todo mundo que apoiou esse velho durante esse ano Muito obrigado de coração O Brasil entrou no time reserva, mas o time reserva do Brasil é melhor que muitos times que estão na Copa do Mundo Muito, muito, muito A única coisa que falta pro Brasil, tanto no titular quanto no reserva É o cara que empurra a bola pra dentro, né E o Neymar faz a diferença, cara Faz a diferença, né Hoje, o Brasil teve inúmeras oportunidades Martinelli foi o melhor jogador do Brasil Teve oportunidade de ouro pra fazer o nome, mas não faz, né Bruno Guimarães, errar o gol que esse cara era O cara foi pro gole, cara Então os caras do Brasil, jogadores lá do Brasil, precisam entender Copa do Mundo, aproveita a chance, cara Faz o nome O goleiro do Brasil hoje, coitado Ele não teve culpa no gol de cabeça, mas ele jogou bem pra caramba Ele teve três defesas difíceis, mas fez O Brasil deitou e rolou em cima do camarão O que aconteceu? Camarão que dorme, a onda leva Este camarão não dormiu E a onda, ó, levou o Brasil É assim que funciona, cara E fazer o que? Agora vamos lá pro jogo contra a Coreia, né O Brasil dos quatro laterais Puta que parou, ó como é a vida de um São Paulino Como é a vida do brasileiro Quatro, lateral Lateral direito, machuca Lateral esquerdo, titular, machuca Lateral esquerdo, reserva, machuca Sobrou quem? Sobrou o morfético do Lazarento, do Daniel Alves Pra você ver como que é a vida Vai jogar com o Daniel Alves na lateral direita? Não vai, né Quem joga? O lateral esquerdo da Coreia é muito bom de bola Ele vai colocar quem? Ele vai improvisar lá Ou o Fabinho ou outro Mas Daniel Alves não vai Pra você ver como que é a vida, hein, cara O Brasil tá com azar, hein Puta que pariu E o lateral que saiu, né Ele sabe que não vai jogar mais Porque chorou, ó O jogador machucou o joelho Acho que ele já sentiu que a A contusão é de recuperação mesmo Mas enfim O Brasil perdeu o jogo Podia perder, né Agora tanto faz Pode perder esse jogo Faz parte do jogo, né Mas perdeu é uma vergonha Perdeu pro último time Da chave Mas vai fazer o que, né Daqui a pouquinho Na segunda-feira tem mais o jogo contra a Coreia Esse jogo é bando Aí o Tite não tem que dar mais oportunidade pra ninguém Deu oportunidade pro Pedro, não aproveitou Pro Bruno Guimarães não aproveitou Pro Martirelli não aproveitou Deu oportunidade pro Rafinha agora Vai lá Rafinha, arrebenta Não aproveita Então, cara Então é uma bosta, né O gol de cabeça Foi uma falha da zaga do Brasil Jogou bem a zaga do Brasil Mas uma falha Que custou um gol lá Vai fazer o que? Faz parte do jogo Agradecer a todo mundo Muito obrigado Por ter acompanhado E o velho tá aqui, né E o velho é patrocinado Pela lojinha do velho Tá aqui embaixo Centauro E o cupom é VEIO10 Vai lá Se existe, velho Um abraço a todos Daqui a pouquinho Tem as notas do velho Obrigadão, hein Obrigado